Salve, salve galera! Sou o Caio Parra, instrutor de paraquedismo aqui da Queda Livre. Hoje a gente tá aqui em Boituva, centro nacional de paraquedismo. Minha próxima vítima tá morrendo de medo. E aí, tudo bem? Como é que é o seu nome? Tudo bem, Valdelice? Sou o Caio, muito prazer. Tô vendo que você tá todo amarrado, né? Dá um gostinho aqui, deixa eu ver uma coisa. Aê! Tá pronta? Não sei, não senti muita firmeza não, tá ou não tá? Quem que tá te acompanhando nessa aventura, me apresentei a galera? E aí? Quero saber o seguinte, quem que vai primeiro aí? O viado. Primeira cama, né velho? E aí? públicão E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí